Este é um lindo hino de reconhecimento de como Deus conduz o seu povo. O autor nos desafia no seguinte, lembrem-se das maravilhas que Deus fez, mas, sobretudo, lembrem-se da sua aliança, lembrem-se da sua aliança. Mas que aliança é esta? Sabe qual é? É a aliança da salvação. Amigo, amiga, a história da salvação pode se resumir ao seguinte, o Deus de amor enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Você já aceitou essa salvação? Você desfruta dessa salvação? Que bom, que ótimo, mas se você não aceitou ainda, não perca mais tempo. A salvação é uma oferta gratuita e está disponível para você agora. Que tal fazer essa oração? Que tal orar a Deus pedindo a salvação na sua vida? Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.